Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Se você é aluno ou aluna do segundo ano do ensino médio, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Dentro do tema progressão geométrica, aí da página 35, eu trago para você a correção das atividades de 1 a 7 da semana 3, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 2 de 2021. Como tem várias questões aqui abordando um tema muito interessante, essa vai ser uma aula que com certeza vai ser muito útil para aquelas pessoas que querem se preparar para vestibulares, para o Enem. E esse tema é um tema muito legal. É muito legal. E é sempre cobrado nas provas do Enem. A primeira proposta é a seguinte, o décimo termo da PG, 5, 10, 20 reticências, será qual desses aqui? Então, o primeiro passo é identificar se essa é uma PG finita ou infinita. Como no caso aqui menciona o décimo termo dessa progressão, então, no caso, ela é finita. E a fórmula para se resolver, para se encontrar o enésimo termo, o termo geral de uma PG finita, é a fórmula dada por AN, que é igual a 1, que multiplica Q elevado a AN menos 1. A1. O que é A1? A1 é sempre o valor do primeiro termo, que aqui, no caso, é 5. O que é Q? E por que a letra Q? Quando se fala em progressão aritmética, a gente usa R de razão, porque na progressão aritmética, o primeiro termo somado com a razão dá o segundo. Agora, quando se trata de progressão geométrica, PG, vem a letra Q de quociente. Quer dizer que se você dividir o segundo termo pelo primeiro, você encontra a razão. A razão é o quociente de divisão do segundo termo pelo primeiro ou de qualquer termo pelo seu antecessor. Então, aqui, no caso, a razão é 2. O N, no caso, aqui é 10. Por quê? Porque mencionou o décimo termo, quer que a gente encontre o décimo termo. Então, o N, o número desse termo, é o número 10 da fila. Utilizando a fórmula aqui, nós vamos ter A10 igual a 1, que é 5, que multiplica Q, que é o quociente, que é a razão, no caso aqui, que é 2 elevado a N menos 1. Quanto que vale N? 10. Então, 10 menos 1. Fazendo as contas aí, 5 vezes 2 elevado à nona potência. E quanto que é 2 elevado à nona potência? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Multiplicando aí, a gente vai ter 5 vezes 2, 10, elevamos 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 5 vezes 5, 25, 25, 2560. Alternativa correta, letra C. Vamos agora à correção da questão número 2. Classifique as progressões geométricas abaixo, infinitas ou infinitas, e também se são crescentes ou decrescentes. Se você observar essa primeira sequência aqui, que é o APG, tem uma reticência dizendo, olha, tem infinitos termos. Então, ela é uma progressão geométrica infinita. Qual é a razão dessa progressão? Como eu disse, razão a gente encontra dividindo o segundo termo pelo primeiro. 25 dividido por 5, 5. Então, a razão é 5. Se a razão é positiva, inteira, essa função é uma função crescente. Isso é fácil de ser verificado, porque ela está crescendo com o passar dos tempos. De 5 foi para 25, que foi para 125, que foi para 625. Então, ela é crescente. Nesse caso, é uma função finita ou infinita? Obviamente que ela é finita. Olha o fim dela aqui. Então, ela é finita. Eu enxergo o fim dela aqui. Agora, quanto que é a razão? Como eu disse, razão você encontra dividindo o segundo termo pelo primeiro. Menos 6 dividido por menos 3 dá 2 positivo. Então, a razão é 2. E essa função, ela é crescente ou decrescente? Pense o seguinte. Vamos falar de temperatura. Nós estamos agora em uma época de frio, né? Então, a temperatura vem sempre à nossa mente. Está muito frio, está menos frio aqui. Se você pega 3 graus negativos num dia, no outro faz 6 graus negativos, a temperatura está diminuindo ou aumentando? Obviamente que está diminuindo. Então, no caso aqui é uma função decrescente. Mas por que a razão é positiva e ainda assim a função é decrescente? Porque nós estamos falando de números negativos. E nos números negativos, as coisas funcionam exatamente o oposto dos números positivos. Agora, nós vamos entrar numa área ainda mais polêmica, que é a área das frações, né? Fração é sempre um tormento. Os alunos têm uma certa dificuldade em lidar com fração. E é comum, porque fração realmente é um pouco mais complexo. Agora, se essa função é finita ou infinita, ela tem uma reticência que diz, olha, é infinita, né? Agora, quando que é a razão? Como que eu acho a razão? Dividindo sempre um termo pelo seu antecessor, dividindo aqui menos um sexto por menos um terço, como que a gente procede na divisão de frações? A gente multiplica em cruz. Menos um vezes três, menos três. Seis vezes menos um, menos seis. E simplificando isso aqui por três, numerador e denominador, vai dar um meio. Três por três, um. Seis por três, dois. Menos por menos, mais. Então, a razão aqui é um meio. É uma razão positiva, porém menor que um. E essa função? Ela é crescente ou decrescente? Veja bem. Pensando em termos de temperatura. Se você tem menos um terço de grau, que daria 0,3, e essa temperatura passa a ser menos um sexto de grau, ela está aumentando. Veja que cada vez que passa o tempo, aumenta mais. Por quê? Que menos um terço é mais frio do que menos um sexto. Um sexto é uma parte menor. Então, é menos frio. Então, ela está aumentando a temperatura. Então, no caso, ela é crescente. Como eu disse, se fosse lá nos números positivos, uma razão menor que um seria uma função decrescente. Aqui nos negativos, já é o contrário, crescente. Agora, vamos à correção do item 4. Ela é finita, porque a gente enxerga o fim dela aqui. E qual é a razão? Divide-se qualquer termo pelo antecessor. Dois terços aqui por dois, né? Multiplica-se em cruz, duas vezes um que está aqui invisível, o fantasminho, dá dois. E três vezes dois dá seis. Simplifica e simplifica. Um terço. Dividir por dois deu um, dividir por dois deu três. A razão é um terço. Como são números fracionários, isso aqui está aumentando, é crescente ou decrescente? Veja bem, se hoje você tem dois, amanhã você tem só dois terços, você aumentou o que você possui ou diminuiu? Obviamente que diminuiu, porque se hoje você tem dois, dois inteiros, e amanhã você tem menos que um, porque dois terços é menor que um inteiro, então está diminuindo. Então, nesse caso, é decrescente, beleza? Para ver se é crescente ou decrescente, basta você olhar e ver se está aumentando ou diminuindo. A questão número três diz o seguinte. Calcule o primeiro termo da PG, progressão geométrica, em que a 5 é 64 e Q é igual a 2. Olha, NPG tem várias particularidades que a gente tem que estar atento. A fórmula do termo geral é essa, né? A N é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. E a gente não precisa ter a preocupação em decorar fórmulas. Hoje a gente não decora mais fórmulas. E a gente, de tanto usar, que a gente memoriza, né? Mas a gente tem acessível aí a internet, qualquer hora que a gente esquece, a gente vai lá, acessa e recorda. E com isso a gente vai memorizando essas fórmulas pouco a pouco. O A1, nesse caso, é o que se pede. Calcule o primeiro termo, então, eu não sei ainda. O A5, disse aqui que é 64. O Q, o quociente, é 2. E o N é quanto? O N é sempre o número do maior termo mencionado, que aqui, no caso, é o A5, que deu 64. Então, o N é 5. Usando a fórmula 64, que é o AN, é igual a 1, que vale quanto? Não sei, então, deixo o A1 mesmo. Multiplicado pelo Q, que vale 2 elevado a N menos 1. Como o N vale 5, 5 menos 1. Assim, nós vamos ter 2 elevado a 4, que é quanto? Que é 16. Isolando o A1, 64 dividido por 16 é igual a 1. Veja que 16 estava em uma multiplicação, passou para o primeiro membro em uma divisão. Quanto é 64 dividido por 16? 4, né? Trocando de lugar, o A1 vale 4. Solução, o primeiro termo é 4. Mas o importante é a gente entender por inteiro. Vamos fazer a verificação. Vamos verificar se realmente faz sentido. Olha, disse que o A1 é 4, ou seja, o primeiro termo é 4. No caso, se a razão é 2, vai estar dobrando. O A2 vai ser 8, o A3 vai ser 16, o A4 vai ser 32, e o A5 vai ser 64, conforme foi dito no problema. Então, aqui está a resolução, aqui está a verificação, certinho? Agora, isso aqui tem várias formas de resolver. Eu estou resolvendo dessa maneira, mas você poderia ir por tentativa também. Mas não são todos os problemas que a gente consegue resolver por tentativa. Então, é importante saber resolver da maneira teórica também. A questão número 4 diz o seguinte, uma PG crescente possui três termos. A soma desses termos vale 13, e o produto entre eles vale 27. Olha, isso aqui é muito polêmico. Tem dois caminhos. Um deles, da dedução, é mais simples. Já para a gente resolver por meio da fórmula mesmo, é bem complexo. Primeiro, eu vou por meio da dedução. Imagina o seguinte, eu tenho que ter três números cuja soma dá 13. Então, eu vou pensar em três números que, se somados, resultam em 13. 1 mais 3, dá 4, mais 9, dá 13. Agora, o produto desses números, a quantia de vezes entre eles tem que dar 27. E veja que dá. 1 multiplicado por 3, dá 3, vezes 9, dá 27. Simples assim. Porém, não são todos os problemas que a gente consegue, por dedução, resolver. Então, a gente tem que saber os dois caminhos. O segundo caminho, o mais complicado, antes de entrar nele, eu vou te dar um exemplo. Você pega a PG 2, 6, 18. Tipo aqui, a razão é 3, porque 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Se você observar, se você pegar a razão que é 3, você pode pegar o A2, que é quanto? É o A1, vezes a razão. Por quê? Porque 6 é igual a 2, que é o A1, vezes a razão, que é 3. Se você pegar o A3, é o A1, que vale 2, multiplicado pela razão ao quadrado. A razão ao quadrado dá 9. 2 vezes 9 dá 18 aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para eu aplicar essa mesma técnica aqui e ficar mais claro com números. Então, o primeiro termo aqui é A1, somado com o segundo, que é A2, somado com o terceiro, que é A3, vai ter que dar 13. Já no produto, quantinha de vezes? A1 multiplicado por A2. Multiplicado por A3, vai ter que dar quanto? 27. Então, veja bem, eu pego esse primeiro, que é o A1, multiplicado por A2. O que é A2? Nós já vimos aqui que o A2 é a mesma coisa que o A1 multiplicado por Q. Então, vou até colocar dentro do parênteses aqui. Multiplicado pelo A3. O que é A3? É o A1. Veja, multiplicado pelo Q ao quadrado. Então, isso tem que dar 27. Resolvendo isso aí, veja, tem A1 vezes A1 vezes A1. Três vezes. Então, A1 ao cubo. O Q também tem Q elevado a 1 multiplicado por Q elevado a 2. Então, vai dar Q elevado a 3. Porque na multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui 1 com 2 deu 3. Isso dá 27. O que a gente faz para eliminar potenciação? A gente usa radiciação. Radiciação, mas agora a raiz não é quadrada. Por quê? Eu não quero eliminar um 2. Eu quero eliminar um 3. Então, a raiz é cúbica. E essa raiz cúbica anula esses expoentes. 3 fica A1 vezes Q. Quanto é a raiz cúbica de 27? Qual o número multiplicado por ele mesmo? 3 vezes chega a 27. O 3. Porque 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Isolando aí o A1, ele vai ser 3 dividido por Q. Q está multiplicado, Q vai dividido. Certinho? Aqui eu tenho 3 sobre Q. Mas quanto que vale Q? Aí você vem na outra equação, substitui isso. 3 sobre Q no lugar do A1. A2, como a gente viu aqui, A1 vezes Q, que é A2, deu 3. Então, eu já coloco 3. E, por último, o A3, que é A1 vezes Q ao quadrado. Ou seja, o A1 vezes, o A1 aqui, que foi substituído por 3 sobre Q, vezes Q ao quadrado. Olha, A1 vezes Q ao quadrado. A1 vezes Q ao quadrado. Tudo tirado dessa amostra aqui. E isso precisa ser igual a 13. Resolvendo isso aí, nós vamos ter 3 sobre Q mais 3. Veja que tem Q ao quadrado no numerador, Q sem ser ao quadrado no denominador. Divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base, subtrai-se os expoentes. A base é Q, conserva. 2 menos 1, 1, que nem aparece aí. Mas, como tem um Q no denominador, o que é que eu preciso fazer? Encontrar um menor múltiplo comum dos denominadores, que, no caso, é Q. Porque foi o único que apareceu aí no denominador. Então, eu volto dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador. Frações assim que a gente procede. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Q dividido por Q é 1 vezes 3, 3 mesmo. Q dividido por 1, que está aqui, Q, vezes 3, 3Q. Q dividido por 1, que está aqui, Q, vezes 3Q, Q vezes Q, Q ao quadrado. 3Q ao quadrado. 13Q. Por quê? Q dividido por 1 dá Q, vezes 3, 13Q. Agora, já serviu para o que tinha de servir? Descarta os denominadores e organiza a equação. 3Q quadrados. Agora, tem 13Q que vão chegar aqui negativos, menos 13Q, mas tem 3 positivos, eu abato, fica 10Q negativo. Olha, chegaram 13 negativos, mas tinha 3 positivos, abatidos, sobrou 10Q. Mais esse 3, igual a zero. O A vale 3, o B vale menos 10 e o C vale 3. A fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, é menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. 1 de delta é B ao quadrado, menos 4AC, então já coloquei aqui. Então, Q é igual a menos B, como B é menos 10, menos vezes menos, mais, né? Mais ou menos B ao quadrado, que é 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que também é 3, sobre 2 vezes A. Então, nós vamos ter Q é igual a 10, mais ou menos 100, 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36, 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos ter aí Q é igual a 10 mais 8, por que 8? Porque 10 ao quadrado dá 100, menos 36, 64, cuja raiz é 8, né? E aqui eu vou usar duas ramificações. A primeira, com um sinalzinho de mais, vai ser 10 mais 8, 18, dividido por 6, 3. A segunda, eu vou usar o sinalzinho de menos, que duas linhas vai ser 10 menos 8, 2, dividido por 6, é o mesmo que 1 terço. Porém, eu não vou usar essa alternativa aqui, por quê? Porque disse que ela é um APG crescente, e se eu usar esse número que é menor que 1, ela fica decrescente. Agora, o A1 é igual a 3 sobre Q. Como o Q vale 3, 3 sobre 3 dá 1. Veja que Q vale 3, então, 3 por 3 é 1. O A1 vale 1. Se o A1 vale 1, eu vou pegar e montar a minha sequência. Os três termos da APG são quais? O A1 que vale 1. Quanto que vale o A2? Veja que o A2 aqui, que é A1 vezes Q, vale 3. Até porque, se a razão é 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. Então, se você considerar aí a proposta, esses números somados têm que dar 13. Olha, 1 mais 3, 4 e 9, 13. Esses números multiplicados, o produto deles é 27. 1 vezes 3, 3 vezes 9, 27. A questão número 5 diz o seguinte. Lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo, da altura de 4 metros. Após cada choque com o solo, ela recupera apenas metade da altura anterior. A soma de todos os deslocamentos medidos verticalmente efetuados pela bola até o momento de repouso é. Então, vamos fazer um esqueminha aqui para ficar mais claro. Aqui nós temos a bola que está a 4 metros de altura. E ela vai cair, ela vai cair esses 4 metros. Deslocou-se 4 metros. Na subida, ela só sobe a metade do que ela desceu. Vai subir quanto? 2 metros. E assim por diante. Ela vai fazendo uma progressão infinita. Na verdade, é infinita porque ela vai entrar em repouso uma hora, mas ela vai quicar cada vez em espaços menores. Então, a gente considera que é uma PG infinita. Nessa trajetória aí, dessas duas que a gente viu, já dá para fazer a razão. Que é quanto? Razão é o segundo termo dividido pelo primeiro ou qualquer termo pelo antecessor. 2 dividido por 4, que é simplificado 1 meio. E como se trata de uma PG infinita, a gente vai usar essa fórmula. Essa fórmula aqui diz que a soma aí vai ser o quê? O A1, que eu tenho aqui, que é 4, sobre 1 menos Q, ou seja, 1 menos 1 meio. Então, nós vamos ter 4. Vamos ter que tirar o menor múltiplo comum, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Seguindo aí, 4 sobre 1 meio. 4 sobre 1 meio, ou 4 dividido por 1 meio, é a mesma coisa. 4 dividido por 1 meio, divisão de fração multiplica-se cruzado. Então, vai dar 8 sobre 1, que nem precisa colocar o 1 no denominador. Porém, tem um detalhe. Veja que a bola estava aqui em cima. Houve um deslocamento inicial de 4 metros. Então, eu preciso somar 8 mais 4, 12. Alternativa correta, letra A. A questão número 6 diz o seguinte. Uma fábrica de chocolates, inaugurada em 2010, produziu mil ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, em 2014, a quantidade total de ovos produzido por essa fábrica, desde sua inauguração, será de quanto? Como eu sempre digo, aqui tem dois caminhos. E é importante que você conheça os dois. Por quê? Esse dá para você fazer por dedução. Mas nem todos dão. E como você certamente é um aluno ou uma aluna dedicada, que quer se dar bem aí nos vestibulares e nos concursos públicos, no Enem, então você precisa conhecer os dois caminhos. Quando der para fazer por dedução, ótimo, anda rapidinho. Quando não der, a gente emprega um pouco mais de tempo e resolve através de um processo um pouco mais longo. O caso aqui envolve o quê? Envolve uma progressão geométrica finita, porque considerou um período finito. Termina em 2014, é a análise da situação. E a fórmula que se calcula a soma dos termos finitos de uma PGS é que, olha, Sn é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, o A1 é quanto? Quanto ela produziu no primeiro ano? 1.000 ovos de chocolate, que delícia, hein? O que, a razão, está aumentando em que proporção? Veja, no primeiro ano produziu 1.000, no segundo ano produziu 50% a mais, ou seja, 1.500. Então, vamos dividir o segundo ano, que é 1.500 por 1.000, vai dar o quê? Ou 1,5 ou 3 meios. Dividindo aqui por 500, 1.500 por 500 dá 3, 1.000 por 500 dá 2. Ou então, você poderia colocar 1,5. Eu preferi colocar fração, porque na hora da potenciação fica mais simples. Então, o N é quanto? Veja que nós temos aqui 5, de 2010 a 2014, incluindo 2010 e 2014 dá 5, porque 10, 1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 14, 5 anos. Então, essa 5, soma da produção nesses 5 anos, é igual a quanto? É isso que nós vamos procurar. Então, essa 5 é igual a 1, que é 1.000, que multiplica Q elevado a N. Quanto que é o Q? O Q é 3 meios elevado a N, que é 5 menos 1, sobre Q menos 1, que é 3 meios menos 1. Aqui envolve muita fração, por isso que tem que ter muito cuidado. Primeiro, o parêntese, primeiro a potência. 3 elevado a 5ª potência, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. 2 elevado a 5ª potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, menos 1. Isso sobre, aqui eu vou encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 2 dividido por 2 é 1, vezes 3 é 3 mesmo. 2 dividido por 1, que está aqui de baixo, é 2 mesmo, vezes 1, 2. Resumindo, nós vamos ter, nesse caso também, vou ter que tirar o mínimo. Quanto que é o mínimo múltiplo comum? 32, então, dividimos por 32, dá 1, vezes 243, 243. 32 dividido pelo denominador, 32 vezes 1, 32 mesmo. Isso sobre quanto? 3 tira 2, 1, então 1 meio. No numerador, 243 tira 32, dá 211. Sobre 32, dividido por 1 meio, ao invés de pôr um em cima e outro embaixo, eu vou colocar um na frente do outro, é a mesma coisa. Fração é divisão, o numerador está dividido pelo denominador. Agora, multiplicação de frações, a gente multiplica aqui, normal, 1.000 vezes 211 vai dar quanto? 211.000 sobre 32. Já divisão de frações, a gente multiplica em cruz, começando sempre do numerador. 211.000 vezes 2, 422.000 sobre 32. E quanto que é isso? 32 para 42, 10, desço 2. 3 vezes 2, 6 para 12, 6, elevei 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10, desço 1, 0. 32 para 60, 28, desço 1, 0. Agora, 280 por 32, dá quanto? 8 vezes 2, 16 para 24, elevei 2. 8 vezes 3, 24 e 2, 26 para 28, 2. Aqui, 7 vezes 2, 14 para 26, elevei 1. 7 vezes 3, 21 com 2, 23 para 24, 1. Eu não vou prosseguir porque vai dar uma fração aqui, vai dar um decimal. Ao invés de prosseguir, eu vou arredondar para cima, porque está falando de ovo de Páscoa, mas a gente não compra meio ovo de Páscoa, então vai ter que arredondar para cima. Então, esse 5 vai ser quanto? Vai ser 13.188 ovos, porque é 13.187 e uma parte do outro, então já vamos comprar esse outro todo. Então, a alternativa correta é a letra C. Agora, nós vamos fazer da forma prática, por dedução. O A1, em 2010, foram produzidos 1.500 ovos. 1.500 multiplicado por 1,5, porque vai aumentar 50%, dá 2.250. Que multiplicado por 1,5 dá 3.375. Que multiplicado por 1,5 dá 3.375. Multiplicado por 1,5 dá 5.062,5. Somando tudo aqui, vai dar 5, 5, 2, 7, 7, 6, 13 e 5, 18. Elevei 1, com 5, 6, 2, 8 e 3, 11. Elevei 1, 2, 3, 5, 8 e 5, 13. Então, vai dar 13.187,5, né? Que a gente arredonda para 13.188. Vamos agora a correção da última questão dessa prova, que também é uma questão bem complexa, que diz o seguinte, três números, x, x mais 8 e 25x, formam nessa ordem uma PG, progressão geométrica, decrescente. Determine quais são os números dessa PG. Então, primeiro, vou partir de um exemplo numérico, para ficar mais claro. Suponhamos que a gente tenha essa PG. 2, 4, 8. Aqui a razão é 2, né? Você está dobrando. Se você dividir o último pelo penúltimo, 8 por 4, é exatamente igual a você dividir o segundo pelo primeiro. Olha, 2 e 2. Em qualquer PG, qualquer PG, se você pegar um termo e dividir pelo seu antecessor, tem que ser igual a qualquer outro termo dividido pelo antecessor dele. Por isso que a razão é a mesma na PG inteira. Então, partindo desse exemplo, a gente vai aplicar essa regra nessa PG. A gente vai pegar aqui 25x e dividir pelo antecessor x mais 8 e vai pegar o segundo termo, que é x mais 8, e dividir pelo primeiro. Multiplicando em cruz aqui, produto dos meios e dos extremos, 25x vezes x, 25x quadrado. Aqui, denominador x mais 8 por numerador x mais 8. Fazendo o chuveirinho aqui, x vezes x, x quadrado. x vezes 8, 8x. 8 vezes x, 8x. 8 vezes 8, 64. Organizando, vai ser 25x quadrado, menos x quadrado, menos 16x. Olha, 8 com 8, 16. Troca de lado, menos 16. Menos 64 igual a zero. Eu posso aqui pegar 25 e tirar 1. Fica 24x quadrado, menos 16x, menos 64 igual a zero. Porém, está muito grande. Dá para simplificar. Para simplificar, vamos dividir tudo por 8. A gente pode fazer isso e deve fazer isso para a continha ficar menor. 28 dividido... 24 dividido por 8 dá 3. 16 dividido por 8 dá 2. 64 dividido por 8 dá 8. Veja como ficou bem menor. O a vale 3, o b menos 2 e o c menos 8. Apelando para a fórmula resolutiva popular, fórmula do Bhaskara, nós vamos ter x igual, no lugar de menos b, menos menos 2, mais ou menos b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, porque o b é menos 2. Menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 8. Sobre 2 vezes o a, que é 3. Resolvendo isso aí, a gente vai ter o quê? Menos por menos, mais. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 8, 96. E fica positivo, porque menos por menos é mais. 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos ter x igual a 2, mais ou menos, raiz de 100 sobre 6. Onde x é igual a 2, mais ou menos, 10 sobre 6. Vamos fazer as ramificações, usando o sinalzinho de mais, 2 mais 10, 12. Dividido por 6, 2. Usando o sinalzinho de menos, 2 menos 10, menos 8. Dividido por 6, dá quanto? Menos 4 terços. Simplificando aqui por 2, numerador e denominador. Porém, diz que é um APG crescente. Como aqui nós temos um valor negativo, né? Então, ela ficaria decrescente. Nesse caso aqui, porque o 4 é maior que o 3, é um número negativo. Então, vamos descartar. Nós só precisamos aqui do 2. Então, x vale 2. Solução, 2. Quanto que é 2 mais 8? 10. Quanto que é 25 vezes 2? 50. Certinho? Então, é uma progressão geométrica. Razão 2. É uma progressão geométrica. O primeiro termo é 2. A razão é 5, porque 2 vezes 5, 10, né? 10 vezes 5, 50. Certinho? Espero que você tenha entendido e tenha gostado. E eu aguardo para a correção das atividades da próxima semana, ok? Bons estudos. Sucesso para você. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. E eu aguardo para a próxima. Sucesso aí em seus estudos. Fique com Deus. A você, meu aluno, querido, meu querido amigo, eu quero falar. Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar. Se você estudar direitinho, lhe abre caminho, você vencerá. E por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar.